Com certeza isso não vai passar batida pelos outros países da União Europeia. E vocês acham que Kiev vai ficar em silêncio? Duvido muito. A Ucrânia, assim como outros países da região, já deve estar se movimentando para pressionar Malta. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado, quando Lavrov precisou ir para a Macedônia do Norte, ele teve que conseguir uma permissão temporária para sobrevoar o espaço aéreo da Bulgária e da própria Macedônia. Tudo cronometrado, 3 horas antes do voo e 72 horas depois. É, meus amigos, que tempos complicados que estamos vivendo, hein? E para quem pensa que isso não tem a ver conosco, basta dar uma olhadinha no que está rolando lá do outro lado do Mediterrâneo. O cenário mundial está cada vez mais turbulento e quando falamos do Oriente Médio, a situação parece ainda mais delicada. Líderes da guarda revolucionária do Irã prometeram que vão reagir com força aos ataques de Israel. Ou seja, quem pensava que o Irã ia assimilar o golpe e dar uma desescalada, parece que se enganou. O major-general Hussein Salame, que é o comandante da guarda revolucionária, fez um discurso em que disse que a resposta do Irã vai ser inimaginável. Ele não poupou palavras, deixou claro que Israel, ao lançar seus ataques, estaria brincando com fogo e que a capacidade militar do Irã não pode ser subestimada. Agora a gente pensa comigo, toda essa tensão acaba afetando a segurança do fornecimento de petróleo no mundo, pois como vocês sabem, o Oriente Médio é uma região central para o abastecimento global. Por isso os preços do petróleo já começaram a subir. O Brent subiu 2% só com essas declarações. E o WTI dos Estados Unidos também foi nessa mesma linha. E aí, será que Israel vai ficar calado? Claro que não. O tenente-general Erzir Halev, que é o comandante militar, afirmou que se o Irã decidir atacar, Israel está preparado para uma resposta ainda mais dura. É um jogo de palavras e de provocações, mas que a qualquer momento pode se tornar uma ação concreta. E nessa brincadeira de crianças birrentas, as coisas podem acabar fugindo do controle. É, mas o Irã está em um dilema estratégico. Agir agora ou esperar? Tem gente no Irã que acredita que uma resposta antes das eleições dos Estados Unidos pode ser vantajosa, porque o novo presidente americano poderia interpretar um ataque após as eleições como algo pessoal. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de que o Irã prefira manter a pressão psicológica sem atacar diretamente, usando seus aliados na região, como o Hezbollah, para manter Israel em alerta constante. Isso tudo acontece em um momento em que os Estados Unidos tentam mediar uma paz entre Israel e Hezbollah. No entanto, como vocês sabem, Israel já deixou claro que quer manter o direito de agir sozinho se for necessário. Perceberam, gente, como é complexa essa teia de interesses? Cada passo parece ter um impacto gigantesco, seja no preço do petróleo, na segurança de uma região já tão sofrida ou na política global. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves. Um grande abraço do professor Arão Alves.